Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso JNTV. Você que já viu meus vídeos, ainda não é inscrito, voltou a ver outros vídeos, não custa nada, não dói nada, né? Participe aqui, clique na palavra inscrever aqui, abaixo da nossa descrição aqui desse vídeo, né? No nosso canal, a palavra em vermelho, inscrever. Inscreva-se, não dói, e você vai receber sempre os conteúdos inéditos aqui do canal JNTV. Vamos falar do cantor Cristiano Neves, o nosso cantor que está muito empolgado, até churrasco no final de semana, ele está participando, né? Além dos projetos, claro, né? Além dos projetos que ele participa, né? Ele também é convidado, claro, pelos amigos, porque é uma pessoa muito querida, né? Sempre é disputada para participar de um almoço, de uma janta, de um churrasco, e é assim que o Cristiano está levando a vida, né? Tem que tomar muito cuidado aí com a alimentação, mas ele se cuida muito bem, né? Muitos shows, né? Agora, principalmente no São João, agenda lotada, e nós ficamos felizes, né? Ah, José Nildo, você está ficando sem gravar conteúdos. Estou sim, porque nós estamos aí nos eventos agropecuários, pode esperar matérias novas aqui no nosso canal, né? Que nós vamos postar para você também novos conteúdos no canal JNTV, tá bom? Mas vamos ver esse momento do Cristiano Neves com um amigo no churrasco? Confira! Olá, Brasil! Beleza? Cristiano Neves, tudo bem com todos vocês? Um abraço aí para toda a galera massa de todo o Brasil, viu? Vim aqui na M6 aqui, viu? Maurício, nosso amigo Moreira, viu? Que está trabalhando comigo agora aí também, está no digital, enfim, nas redes sociais, enfim, né? É o seguinte, vim aqui tirar umas fotos aqui com o Maurício aqui, e me deparei aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês que maravilha aqui, olha! 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 O que ele está fazendo aqui para nós! Olha, meus amigos! Tudo bem, Maurício? Tudo bem? Mal Moreira! Mal Moreira! Maurício está ali, está certo! Cristiano Neves, o churrascão! Olha! Olha! Fica à vontade, Cristiano! O churrascão é assim! Olha! Olha que legal! Meu Deus do céu! Olha! Isso está quente demais! Mas dá para mostrar aqui, né? Dá para mostrar, né? Está quente aqui, eu vou queimar a mão! Olha! 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 Mostra lá! Olha a linguiça! Tem uns carne, uma delícia ali! Tem frango! Da hora! O churrasco aqui, olha para a gente aqui comer, viu? Com farinha aqui, eu adoro farinha, viu gente? Não posso comer farinha, mas infelizmente eu vou ter que comer farinha, porque um churrasco desse aqui tem que comer farinha, né, Maurício? É verdade! Cristiano, você sabe que a live, né? Sim! A live acende que é churrasco com o Cristiano Neves! Isso! Nós ficamos devendo para os nossos amigos, né? Foi! Os nossos amigos internautas, devido à situação, o pessoal bem inchado, né? Não pôde realizar! Mas a gente vai remarcar! Aí no futuro a gente vai remarcar! Olha lá! Mostra essa peça! Olha que beleza! Olha! Que delícia! Ei, bom demais! Um abraço, Brasil! Um abraço carinhoso Cristiano Neves a todos vocês, tá? De todo o Brasil aí! Felicidades! Estamos juntos! É nóis! É muito bom ver o nosso cantor super feliz, né? Com muita saúde plena! Eu fico muito feliz em ver o nosso cantor sempre aí, né? Fazendo os seus projetos, realizando os seus sonhos, né? Crescendo no seu canal Cristiano Neves Oficial! Isso é muito importante! Ó, você não é inscrito aqui no canal ainda? Por favor, vamos se inscrever para a gente chegar logo aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal, né? Estamos comendo pela beirada, né? Como diz aí os nossos queridos conterranos, os mineiros, né? Estamos comendo pela beirada, mas logo a gente chega no meio, né? Vamos chegar logo na cereja do bolo! E eu quero que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Quero desejar um feliz São João para todos os meus amigos e amigas! Olha, tem presente para o José Nildo que eu vou revelar aqui no nosso canal no JNTV, tá bom? Um grande abraço! Até o nosso próximo conteúdo! Se Deus quiser! Ele arde querer! Tchau! 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 Tchau, tchau.